A entrada em órbita provavelmente em 2020 do novo satélite angolano vai melhorar o sistema das telecomunicações no país. A garantia do Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José de Carvalho da Rocha, que disse no Namib que a construção do Ambasat 2 decorre a bom ritmo. Falando em exclusivo a TPA no Namib, o Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, garantiu que o futuro satélite do país começou a ser construído no passado mês de abril. A construção não leva a menos de 30 meses. Portanto, ele já começou a ser construído desde abril deste ano. Então temos um período, de facto, que nós o teremos, tem que ser novamente testado e depois ser colocado em órbita. É todo um processo que nós temos que participar dele. Nós estabelecemos um contrato, no contrato nós estabelecemos a nossa relação entre as partes, e uma das relações que nós estabelecemos, e aqui está o mérito do negociador, foi que, para este tipo de tecnologia, onde de facto esse tipo de acidente ocorre, os negociadores previram que, se isso ocorrer, a contraparte se obriga a construir o outro. E ainda previram mais. Durante esse período de construção, o que é que deve acontecer? A contraparte deve nos dar as compensações. É o que está a acontecer. O governante garantiu que a entrada em funcionamento do Angosat 2 vai facilitar a população residente fora das grandes cidades no acesso aos serviços de telecomunicações. O país está, de facto, a desenvolver uma infraestrutura para levarmos os serviços a toda a nossa população. E decidiu construir, de facto, um satélite, porque sabe que, para ter uma das regiões da nossa população, não podemos ir com os meios convencionais. E aí verificamos, aqui no Tombo, fomos para aquela região de deserto, onde temos nossos concidadãos. Eles merecem ter acesso a esse serviço, tal como nós que estamos nas grandes cidades. Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha, esteve em visita de trabalho de dois dias à província do Namib.